E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o Power Glitter Jelly aqui da Bahia Intense e o Boticário. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não esqueça de deixar o like e bora pra mais um vídeo. Passando aqui, vamos analisar aqui a caixinha. Ela tem 100% de papel reciclável aqui na sua composição. Também é um produto cruelty free e não testado em animais e vegano, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora o que diz na embalagem. O Power Glitter Jelly Sombra Multifuncional de Intense tem uma fórmula inovadora que dispensa o uso de cola ou primer e permite adicionar um efeito de brilho incrível nos olhos, rosto e até mesmo no corpo. Multifuncional, brilho intenso, partículas refletoras de luz, fácil de aplicar e seca rápido. Ótima fixação e durabilidade. O Eco Glitter usado nesta formulação não agride o meio ambiente por ser livre de plástico. Então vamos experimentar aqui esse produto, vamos ver aqui a sua embalagem. A embalagenzinha é bem bonitinha, com essa pegada bem simples, tá? A cor dessa sombra aqui é a rosa, tá? É a rosa. Vamos ver aqui a consistência dela. Ui, caiu um plástico aqui. Um plásticozinho que protege o produto. Eu só achei que veio pouquíssimo produto na embalagem. Como vocês podem perceber aí, parece um pingo de produto aqui, nem preenche a embalagem toda. Não sei se vem assim em todas as embalagens. Depois vocês deixem aqui nos comentários se já vem assim em todas as embalagens ou se eu que dei azar nessa daqui. Mas veio tão pouquinho produto que nem preenche o potinho aqui, ó. Tá vendo? Parece até que veio com a metade do produto. Vamos ver aqui a consistência dela. É uma consistência como se fosse uma gelatina. Tá vendo aqui? Esse aqui é o produto. Tem um brilhozinho assim bem discreto. Vamos ver aqui. Aqui diz que funciona também para o corpo, né? Onde você quiser aí preencher com brilho. Tá vendo aqui? Vocês vão ver aqui. É um produto assim que realmente é bonito, né? De se usar. E não agride a natureza. Não é testado em animais. Mas eu não compraria de novo não. Pelo preço aí, o custo-benefício. Eu achei pouquíssimo produto pelo valor dele. E, assim, essa questão aqui do brilho você pode ter com paletas de sombra ou com iluminador. Então, assim, não achei tão funcional. Entendeu pelo preço. Não achei, assim, tão funcional não. Mesmo que ele não precise de cola, coisa e tal. Então, eu não compraria novamente, tá? Esse foi um vídeo de primeiras impressões. Eu espero que vocês tenham gostado da avaliação. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.